Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Ferroviário e Ceará. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2017 e se você não foi inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos com a equipe do Ferroviário, que vem aí de vitória contra o Fortaleza 3x1, encarando a equipe do Ceará e fez 3x0 no Guarani de Juazeiro. É isso aí galera, é decisão e lembrando que essa é a única decisão de todo o país e tem 3 jogos. E vamos aí com a equipe do Ferroviário, que vem com o Mauro no gol, Gustavo, Evandir, Tony Belém e G. Anderson, Jonathans, Glauber, Mimi, Assisinho, Vitinho e Mota no ataque. Contra a equipe do Ceará, de Everson no gol, Thiago Cametá, Valdo, Luiz Otávio e Romarinho, Ricardinho, Raul, Lele, Felipe Menezes, Magno Alves e Max Biancucci. É isso aí galera, é o Ferroviário que depois de muitos anos consegue chegar aí a decisão do Campeonato Cearense. E o Ferroviário já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar a divulgar sobre aqui os vídeos da final do Campeonato Cearense. Continue em Firmforts aqui no canal. Galera, primeiro jogo do Ferroviário aqui no canal em 3 anos. E olha a batida para o gol do Ferroviário. E isso que é estrear com o pé direito. Logo na primeira finalização, o Ferroviário sai da frente por aqui. Vibra e vibra muita torcida aqui no estágio. Aí um detalhe, a bela jogada, Mota que foi decisivo no primeiro jogo contra o Fortaleza. E volta a brilhar por aqui o centroavante do Ferroviário. Ferroviário 1, Ceará 0. É isso aí galera, sai e começa muito bem por aqui a equipe da casa. E a Cizinho parte para o ataque e tentou um toque muito forte. Thiago Cametá, sai jogando. Pressiona para aqui a marcação. Mimi, vai com ela. Lauber, Jonathans. Belo passe para a Mota. Se girar uma boa, conseguiu. Olha a batida para fora. Chega e chega bem. Chega e parte para cima. A equipe do Ferroviário. Ferroviário. Mimi. Topou. Belo lance. Bela bola trabalhada. A bola fica fácil. O goleirão Everson que faz a defesa. E sai jogando mal. Olha a equipe da Ferroviária. Do Ferroviário galera. Ferroviária é aqui de São Paulo. Só para... A narração eu posso dar aquela enrolada por aqui. Mas é Ferroviário. Beleza? Romarinho. Lele. Domina. Toca atrás para Luiz Otávio. Vem trabalhando por aqui. Belo corte. E parte para cima. Para tentar o segundo. É o lançamento para a Mota. Olha o gol. Para fora. Passa com muito perigo. Quase, quase o segundo. Do Ferroviário por aqui. Um jogo pegado. Um jogo difícil. O Juizão manda seguir por aqui o lance. Dividiu. Mas o professor para tudo e marca uma falta. E amarelo. O jogador do Ferroviário. Eu vou conversar com vocês que eu não vi essa falta. Mas podemos conferir aí no replay. Saiu o toque. E a chegada por trás. É. Está falando ali que o Juizão está cego. Vamos ver aí. Esse último lance. Felipe Menezes na cobrança. Olha a bola lá dentro. Tira a zaga. E final. De primeiro tempo. Ferroviário 1. Ceará 0. E o Ceará já saiu jogando. É isso aí, galera. Pessoal, o seguinte. Falar um pouco de história por aqui. Estava lendo uma matéria. A última final entre o Ferroviário e o Ceará foi em 1998, há 19 anos. E, na ocasião, o Ceará venceu o Ferroviário na decisão. Vamos ver se isso vai acontecer. Ou o Ferroviário faz história e garante o título. Lele domina. Toca para Raul. Ele domina. Encarna a marcação. Toque no meio. Sobrou quem carou a batida. Mas o juizão está parando tudo. O que será que o professor está marcando? Chama por aqui Jonathan. Dá aquela conversada no pé do ouvido. Confira comigo aí no replay. Nossa, chegada firme. Por aqui. E é falta para o Vozão. É ele mesmo. Felipe Menezes na cobrança. Capricha, meu garoto. Correu, bateu para o gol. O desvio. Tranquilo. Para o goleirão Mauro. Tentou um chute. Max Biancucci. Subiu lá em cima. Dividiu. Apertou por aqui a marcação. Olha o Ferroviário. Para o gol do Ferroviário. E é dele novamente. Mota. É o nome do gol. O bate e rebate. O toque de calcanhar. E aí cara a cara não perdoa. Para fazer o segundo dele. O segundo do Ferroviário. É isso aí. O Ferroviário partindo para cima atrás do título. Ferroviário 2. Ceará 0. É Ceará. Tem que abrir o olho. Agnata domina. Deu um giro. Pode ser um belo lance para fazer o primeiro. Cara a cara encheu o pé. E mandou para fora. Aí o replay do lance. Era a chance de diminuir. E voltar para a partida. Max Biancucci roubou. O bela bola. O toque para a magnata. Tira a zaga. Corta de qualquer jeito. A bola sobrou para ele. Olha a batida. Mauro. Está firme. Está forte. Por aqui o goleirão do Ferroviário. Os companheiros. Segurou. Tocou por aqui. Aquela dividida. O passe na frente. Encarou. Levou. Magno Alves. Vai pegando tudo. E mais um pouco por aqui o goleirão. Aí a bela chegada. Da equipe do Ceará. A batida. E é escanteio. Felipe Menezes na cobrança. É para diminuir. Para tirar essa diferença. Olha a bola lá. Dentro. Olha o gol. Tira a zaga. Chegou. Dividiu por aqui. O Ferroviário fica com ela. E final. De partida. Ferroviário 2. Ceará 0. É isso aí galera. Final de jogo por aqui. Mais um grande jogo. Do campeonato cearense aqui no canal. E se você não for inscrito. Não perca tempo. Se inscreva agora. Para acompanhar os próximos vídeos. E muito mais. Então é isso aí galera. Não perca tempo. Se inscreva. Comente. Participe por aqui. Não perca. Os outros jogos. Dessa decisão do campeonato cearense. Fechou? Então é isso aí. Canal Rio de Janeiro está aqui. O melhor time é o seu.